Bom dia pessoal, aqui é o Poison Protein com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal estou com mais uma super dica para vocês, hoje nós vamos estar fazendo esta aqui aí da como vocês não sabem, é a araçá, essa espécie de araçá é uma araçá amarela, a araçá gente é da família da goiaba ela é como se fosse uma mini goiaba, meia cítrica, mas porém muito deliciosa, ela tem um azeite que a goiaba não tem e isso dá um toque excelente, então hoje nós vamos estar passando para vocês aí o procedimento de você ter essa velhice destaca aí a sua casa enraizada sem nenhum problema, só basta você fazer todos os requisitos que nós vamos estar passando para você, que você vai ter uma belíssima muda pronta na sua casa, gostou do vídeo, quer aprender como fazer, vem comigo que o vídeo é bom voltamos aqui gente, como vocês estão vendo gente, nós estamos com essas três mudas da araçá, amarela essa frutífera gente, tem muito fácil aqui na minha região gente, e eu queria estar mostrando para vocês aí essa fruta aí maravilhosa que ela é muito cultivada assim pelos passarinhos, os passarinhos adoram essa fruta então todos os cantos que eles andam, eles saem propagando essa espécie, porque a frutinha deles, eles biquem, eles comem a semente e quando eles fazem os cocôs, eles botam para todo canto, e essa planta é muito fácil de germinar, e pela semente principalmente gente e até pela semente ela é rápida de produzir, três anos essa frutífera aqui, ela já está produzindo frutos, a plantada da semente e da estaquia gente, com um ano, oito meses assim, dez meses, ela já está produzindo, nós não indicamos em vocês gente, quando vocês for fazer essa muda você está deixando ela propagar, por exemplo, você fez essa muda tudinho, ela ainda é nova e nasce os frutos, as flores, você deixa nossa que bonitinho, uma mudinha pequena com frutos, tudinho, né mas isso não é bom não gente, você está deixando a sua frutífera com as frutas, o frutão, por que gente? ela aqui gente, ela está fraca, ela precisa de energia gente, e o que é que nós podemos fazer para nós estamos ajudando nossas plantas, depois que nós enraizamos, nós temos que cortar as frutas delas e os frutos para a sua energia, ela dedicar a sua vida a produzir raízes, como vocês estão vendo, cada uma bem grandona aqui, vigorosa ela tem que dedicar a sua vida a isso, a produzir raízes, e não a botar frutos agora frutos e flor nós podemos ter depois que ela estiver bem recuperada mas mesmo assim eu quero que ela fique com a fruta, então você deixa se você quiser que ela germine a raízes mais rápido, aqui está como vocês estão vendo aqui, está o enraizamento foi feito todas no mesmo procedimento essa muda tem aproximadamente dois meses, se eu não me engano foram feitas todas no mesmo período, como vocês estão vendo levem raizadas e todo dia nós estamos aqui trazendo esse tipo de vida para vocês aí, só falando sobre estaquia de propagar essa fruta, essa fruta aí gente, você que mora em subúrbio tem barreiras perto da sua casa, dá demais, em que está em baldio, terreno baldio, barreiras vizinhas essa frutífera nasce muito nesses locais e o que é que nós podemos fazer para nós estar propagando aí, essa muda aí nós vamos utilizar o hormônio endobutílico A e B, que é esse hormônio aqui mas Poison, eu não tenho esse hormônio, o que é que eu faço agora Poison, eu quero muito ter uma pronta dessa, mas eu não tenho esse hormônio, o que é que eu faço Poison, gente, a araçá, nós já fizemos várias estaquias com ela e eu tenho uma ótima notícia para lhe dizer, nós estamos fazendo com o hormônio porque ele produz mais raízes mas a araçá, ela é possível você conseguir a estaquia dela sem o hormônio, ela enraiza de todo jeito porém, para galhos mais finos assim, é bem mais difícil, para ela enraizar e botar os brodos sem o hormônio você vai precisar de um produto mais específico, como se eu fosse dizer assim, uma galha mais viborosa, lenhosa porque assim é uma galha herbácea, então é mais difícil, então você pega um galho mais grosso que ela vai ter mais vitamina e mais sorte de você estar germinando tá entendendo? Nossa amiga formiga já lhe se embora então o que é que você vai fazer? Se você tiver hormônio, vai ser bem simples, bem fácil o que é que você vai estar fazendo? Você vai botar a sua estaca dentro do hormônio durante meia hora aqui ó, você vai botar aqui ó, durante meia hora você vai estar deixando o seu estaque aí ó, durante esse período aí de meia hora por que não pode passar gente? Não pode passar de meia hora gente, porque senão você pode apodrecer sua estaca no solo, tá entendendo? se passar de meia hora ela pode absorver muito hormônio e você pode perder sua estaca então a gente indica a você só deixar meia hora e até o próprio produto quando você adquire, ele vem dizendo a você, você estava deixando meia hora por você não produzir sua estaca depois que você produzir sua estaca gente, e aqui, o que é que nós vamos fazer? nós vamos precisar de um pote como esse, todo dia nós estamos amostrando esse pote aqui a vocês com areia, como vocês estão vendo, vocês vão botar areia, areia lavada, areia de fingir, areia de construção, areia da chuva, qualquer areia você vai estar botando num copo descartável, um copo de danone assim porque quando você tiver sua muda, você não vai poder estar mexendo que nem nós fizemos nós tiramos as mudas do solo pra estar mostrando a vocês, isso é errado isso nós, então corremos o risco de perder nossas mudas então o que é que vocês vão fazer? o que você já tiver com isso aí? você vai pegar o seu galho que você injetou no hormônio endobutino e você vai enfiar na terra, entendeu? você vai enfiar na terra, em seguida você vai aguar e você vai deixar de descanso, gente você está, mesmo que você está operando um paciente essa planta é um paciente então o que é que nós vamos fazer? nós vamos aguar em seguida e vamos deixar ele só na sombra só sombra e água fresca sombra e água fresca no máximo um mês você vai ter os brotos, gente nas laterais do seu galho está entendendo? lembrando, gente, quando você for pegar o seu galho você deixa as gemas e as gemas são esses pontos aqui, ó você pode cegar alguns você pode cegar alguns e você deixa pelo menos três ou dois você também não deixa muito para não puxar muita energia da sua planta e depois de um mês você vai ter os brotos, tudinho a germinação das raízes, gente, ocorrerá no processo de dois meses você já vai ter raízes essas mudas aí estão com raízes foi feito com o produto o hormônio endobotílio não foi feito sem hormônio se tivesse feito sem hormônio ela estava com menos raízes, gente já está com essas raízes e depois que você tiver feito esse procedimento todinho depois de dois meses você vai ter uma belíssima muda igual a essa para você estar aprontando em qualquer lugar que você quiser se você quiser aprontar num vaso você pode plantar essa frutífera é muito fácil de produzir não tem frescura com ela ela se adapta em qualquer ambiente e em qualquer lugar do Brasil você pode estar aprontando essa muda aqui ela se adapta em qualquer lugar e você, como você pode ver essa muda já produz por que essa muda já produz, gente? por que, gente? essa muda é uma frutífera de uma árvore de um crônio de uma árvore que já produz fruto então, portanto quando você faz esta aqui você está cronando uma árvore adulta, gente está entendendo? você está fazendo um crônio quando você for fazer esta aqui o ideal é você fazer com a frutífera que já produz porque dentro de um ano você já tem a frutificação da sua árvore é, mas, pós, aqui perto da minha casa tem um pé aqui mas ela não produz fruto dá para fazer esta aqui é mesmo assim dá, gente é a mesma coisa não tem problema a única diferença que você vai ter de uma árvore que já é uma árvore adulta que já produz para uma árvore que não é adulta é que quando a árvore adulta produzir a sua muda também pequena aqui vai produzir também se você tiver feito com a árvore que não produz então ela não vai produzir quando a adulta produzir chegar na época que ela produzir a sua muda adulta também vai produzir entende? então é bem mais vantajoso você fazer esta aqui com a muda que já produz frutos para em seguida você ter seus frutos também então é isso, gente nós vamos ficando por aqui o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa sempre com mais uma nova notificação para vocês fiquem com Deus e tchau, tchau, gente Tchau, 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 tchau Obrigado.